o cara fiquei tanto tempo sem gravar vídeo que eu nem sei mais como abrir vídeo mas fala rapaziada tudo certo com vocês como vocês estão espero que todos estejam maravilhosamente bem e eu vou falar de um assunto que vocês gostam mas vocês gostam gostam muito gostam bastante mercadinho de la moella mercadinho de la moella e quem gosta do mercado da bola e ainda não está no grupo do canal três pontos de informações exclusivas do mercado da bola está dando muito mole então se você tem interesse tá aí meu instagram manda uma mensagem lá ô Thiago quero entrar no mercado da bola eu te passo todos os dados porque vale a pena demais esse nome que a gente falou aí a gente falou tá vindo o jogador do Grêmio irmão tá vindo o jogador do Grêmio e ó chegou o jogador do Grêmio show de bola então vamos para o vídeo porque a gente vai analisar esse jogador do Grêmio né esse tal de Jean Pierre cara aí eu vou vou ser bem sincero com vocês eu Thiago Pereira Marquezine estou preparado ó peguei em armas para defender Jean Pierre porque eu estou disposto a comprar o pacote Jean Pierre Tiago que o que que você tá falando o que que é pacote Jean Pierre irmão o Jean Pierre é um jogador de personalidade forte é a jogada de personalidade forte Jean Pierre é um jogador da night o Jean Pierre é um jogador que que muita gente vai aí o Jean Pierre não tá correndo Jean Pierre só dá passe de lado mas você tem que entender Jean Pierre e é por isso que a gente está aqui nesse vídeo o Jean Pierre não parece com ganso o Jean Pierre não parece com nenhuma comparação pejorativa o Jean Pierre é um dos melhores meios do futebol brasileiro e pela confusão que é o Grêmio e a gente viu como é um clube confuso tanto que foi rebaixado a gente conseguiu uma situação de mercado maravilhosa para que esse jogador extremamente talentoso chegasse no Atlético então agora que ele chegou não vamos fazer pouco caso vamos aproveitar vamos desfrutar o Jean Pierre é um cara muito interessante porque ele controla é os três principais elementos do jogo muito bem tempo espaço e a bola ele sabe muito bem o que fazer com a bola ele sabe o que fazer com a bola isso é muito importante muito 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 importante o que fazer com a bola ele sabe como fazer com a bola ele sabe quando fazer com a bola ele sabe aonde fazer com a bola é um cara que quando a bola chega nele o jogo funciona no tempo deles o Nicão tinha um pouco essa característica também de temporizar muito bem o jogo então a pressão vai vir nele ele vai dominar a bola e vai ser difícil tirar a bola dele porque o Jean Pierre também é um bom físico sabe a gente tá falando de um jogador muitas muitas qualidades obviamente tem defeito se ele não tivesse defeito eles não estaria vindo para o Atlético precisa ficar claro é um jogador como eu falei gosta da noite é um jogador que precisa controlar esse lado dele mais mais festivo porque se ele controla esse lado dele mais festivo igual a gente tem um dos melhores jogadores do futebol brasileiro com certa tranquilidade eu peguei alguns números para a gente começar a embasar nosso debate aqui do Campeonato Brasileiro 2020 2021 sabe porque foi o último momento que eu vi o Grêmio é mais ou menos organizado ao ponto da gente analisar e foi na última fase razoável do Jean Pierre onde ele foi mais utilizado então nesse Brasileiro 2020 que terminou em 2021 o Jean Pierre jogou 20 jogos média de setenta e quatro minutos por jogo uma boa média então é em alguns jogos jogava mais jogava até o final e outros era substituído mas durante esses 20 jogos quando o jogo é atua bastante tempo ao longo dos jogos né hoje participações diretas em gol a maioria dessas participações na reta final do campeonato então foram cinco gols e três assistências para 20 jogos maravilhoso se a gente tem um meia que participa de 40 por cento é dos jogos de gol é incrível assim teve cinco grandes chances criadas aquela chance do do só fazer sabe então dá até para acrescentar aí dentro dessas participações diretas 2.5 é passe chaves por jogo então cara que tá sempre ajudando ali os seus companheiros botando eles em condições muito boas sabe 91 por cento de acerto de passe por jogo média maravilhosa 84 de acerto de passe no campo rival então numa zona mais congestionada numa zona onde ele naturalmente vai ser mais marcado ele tem 84 por cento de aproveitamento de passe e na bola longa 79 por cento então cara que tem no passe seu principal qualidade sempre lembrando controlando muito bem tempo espaço e obviamente a bola e a gente vai ver isso agora com os famosos print vocês já estavam com saudade né tem certeza que você já tava com saudade dos famosos print então vamos lá primeiro de tudo o mapa de calor vamos entender por onde o gpr é basicamente um meia pelo lado esquerdo onde a gente vê aqui onde tá a zona mais mais vermelhinha zona mais congestionada é um cara também que é responsável pelas bolas paradas a gente vê aqui as zonas de escanteio também é com a demarcação vermelhinha mas é um cara que se apresenta bastante na saída de bola é um cara que gosta de ver esse jogo de frente é um cara que se se movimenta bastante bem dinâmico quando ele tá naqueles dias sabe vem toca participa distribui o gpr é um jogador muito interessante agora a gente vai ver dentro da estrutura do grêmio mais ou menos como o grêmio jogava e qual era a zona do gpr então você vê primeiro aqui uma linha de quatro três jogadores no meio-campo mateuzinho vindo buscar esse jogo gpr é a nas costas dessa primeira linha de marcação são paulo e um trio de ataque na frente você percebe que do lado do gpr já tinha o pp aqui bem aberto o gpr tinha espaço para receber essa bola girava o corpo já acelerava no pp enfiando essa bola show de bola agora a gente vai ver aqui em relação a em relação a calma aí a esse print eu tava tava ansioso para mostrar pra vocês vou até tirar ele da tela preste atenção nesse print porque é importante e você vê aqui o gpr vindo receber a bola de costas e dois jogadores do são paulo acompanha o gpr quando isso acontece o que que é gerado espaço então você tem o gpr trocando para trás e já tem um jogador do grêmio pronto para assumir esse espaço gerado pelo gpr e já tem outros dois aqui então dia pr em vários momentos vai dar o famoso passe de lado mas é para movimentar a defesa adversária ao ponto de gerar espaço então jogador muito inteligente nesse aspecto muito inteligente mesmo essa jogada aqui velho parece inofensiva parece inofensiva mas tem dois jogadores acompanhando o gpr porque o futebol brasileiro sabe quão talentoso é o gpr então é o lado bom de ter um jogador bom também que esse jogador vai ser sempre marcado vai ser sempre viado de pertinho sabe o gpr e é um desses casos beleza agora ele foi de outro print que é muito importante de uma característica que a gente já falou no vídeo em relação a ver um jogo de frente o gpr com a bola que gosta de receber essa bola para dar uma enfiada de bola para buscar uma bola invertida não sei para deixar a criatividade dele fluir o gpr é um jogador muito criativo cara é um jogador que com a bola ele sabe o que fazer ele consegue buscar soluções de maneira muito rápida de maneira muito astuta sabe então né eu tô sempre o gpr quando pega o jogo de frente eu até comentei lá no grupo de membros virem membro do canal em virando mesmo no canal você tem uma série de vantagens inclusive esse grupo que é muito maneiro mas eu falei cara o gpr pode ser o nosso pingo né porque o pingo no milan ele tinha dois jogadores de muita intensidade muita marcação na frente dele que era o gatuzo e o brasil e ele tinha a capacidade de ver esse jogo de frente para ajudar desde a saída de bola algo que o Jean faz às vezes você vai ver os zagueiros abrindo o Jean voltando para ajudar nessa saída de bola e na bola longa a gente já viu que o aproveitamento de bola longa do Jean é muito bom e dá para entender o porquê a qualidade dele é muito grande quem sabe a gente não pode estar vendo o pirro da baixada obviamente nas devidas proporções né então a gente já viu ele ele buscando sempre ver o jogo de frente sempre se movimentando aqui ele ele vem para o lado buscar espaço essa busca por espaço do o Jean Pierre é muito constante sabe então você tem até o pp vindo por dentro do Jean Pierre abrindo o que dá para pensar no posicionamento dele putz o Jean Pierre na tua parece numa zona parecida que o terence atua velho mas por que não abrir mais um pouquinho Jean Pierre sabe até para a gente ver isso aqui acontecer a interação com lateral esquerda então se com cortês que é um lateral limitado o Jean Pierre o Jean Pierre conseguia fazer o jogo fluir potencializava muito cortês imagina com a vida que é um lateral de muita qualidade sabe então acho que o Jean Pierre caindo para esse lado esquerdo pode ser uma possibilidade e uma possibilidade muito interessante agora vou ter uma assistência do Jean Pierre uma assistência muito bonita nesse jogo contra o Botafogo também que ele só dá um toquezinho de primeira o Jean Pierre na é a área e acaba fazendo gol e já perto essa característica de toque de primeira né consegue clarear o jogo muito fácil a bola passa por ele e é distribuída numa dinâmica muito tranquilo ele toca o companheiro já passa buscando essa zona de espaço e eu gosto bastante dele mais perto da área ali nessa entrelinha como um camisa 10 e vejo o Jean mais com camisa 8 sabe um jogador de construção jogador cerebral o Terence é o 10 é o jogador de entrada na área o jogador que vai fazer gols é o jogador que é quase um segundo atacante é o famoso enganche o Jean pensador o Terence é o ataque é a dinâmica é porra é o companheiro fazer número na área sabe vejo jogadores bem diferente e acho interessante a chegada do GPR até pelo aspecto Terence porque o Terence tinha no Nicão essa peça mais criativa agora o Jean teve também para dar uma suprida nessa questão eu separei dois lances agora que são de uma jogada que eu vejo o Jean fazer fazer muito bem e que eu acho muito raro a gente encontrar um jogador que saiba fazer isso e no futebol o brasileiro que a gente enfrenta defesas muito fechadas é importante a gente saber um jogador que consiga curar dessa última linha e o Jean tem um passe muito bom muito bom mesmo capaz de fazer isso aqui ó ó Jean Pierre recebeu a bola uma linha de 5 basicamente do Botafogo postada vai ser difícil pensar em fazer alguma coisa aqui né aí o Jean Pierre recebe essa bola ajeita o corpo e o jogador lá do outro lado já passa mas querendo ou não a linha de 5 do Botafogo está montada e o Jean Pierre faz a bola chegar no companheiro dele o companheiro dele tenta a finalização e quase faz o bom então velho isso aí me lembro muito um grande ídolo e um cara que já teve até foto nesse canal Juan Romain Riquelmo nesse passe entre zagueiro e lateral buscar esse corredor acho muito relevante sabe tem outro lance aqui só para mostrar que não foi o acaso o Grêmio Santos Jean Pierre recebe nessa zona aqui na entrelinha como eu falei ajeita o corpo o PP já passa aqui o PP consegue receber a bola e acaba sofrendo pênalti então a gente tá falando de um jogador que atua em várias zonas do campo pode jogar um pouquinho mais aberto pode jogar com camisa 8 pode jogar com camisa 10 gente tá falando de um jogador que tem capacidade de bola parada tanto faltas como escanteios que o time ganha muito com com essa bola parada mais forte é um jogador talentoso precisa controlar só a questão disciplinar mas com o histórico atlético tem de recuperar esse tipo de jogador eu acho que é muito válido a gente apostar e apostar firme no finalzinho tenho certeza que que vai dar um retorno muito legal gostei bastante e como eu gosto de falar financiou e financiou muito a vinda do Jean Pierre valeu tamo junto a nós rapaziada espero que tenham gostado do vídeo porque daqui a pouco tem que ser bagulhomes daqui a pouco tem de mais um nome aí que é meio misterioso mentira já falei Dugo Moura a gente vai fazer vídeo desses jogadores que estão mais próximos do furacão valeu tamo junto